Pessoal, enquanto eu tô trazendo cabelo, vamos fazer uma aula de rap aí. Mairi, deixa eu cantar o começo. Rap, flauta e beatbox. Um, dois... Jogou a cabeça do cão, a polícia chegou... Tudo aconteceu de um jeito tão e a polícia chegou Atirando o Cristiano, todos entenderam que não era normal Mas aconteceu de um jeito fatal Mesmo de um pesado, ela aconteceu O protesto foi risquido, eu escabei cheimado em uma fechada Ninguém queria ficar de bom cantar A polícia retornou e o resto virou Chegamento e grito foi isso que rolou Esse foi mais de um rap Vamos ver o rap, tira aí pra ver Vamos ver o rap, vamos ver o rap, junta aí E quem falou a verdade